O relatório aponta a situação de violência contra indígenas e o meio ambiente na região norte, contexto que levou ao assassinato de Bruno Araújo e de Dom Filipes. O crime organizado estaria, segundo o relator, dominando a economia e a política daquela área com lavagem de dinheiro de organizações criminosas daqui e de fora, pistas de pouso clandestinas, tráfico de drogas, invasão de terras indígenas e perseguição a lideranças locais. Sem adequada repressão, a Amazônia tem sido palco de uma verdadeira invasão por organizações criminosas que aproveitam o vácuo de poder deixado pelo Estado. É preciso investir no fortalecimento de mecanismos que integrem diferentes poderes e esferas federativas. Entendemos que o resgate da efetiva soberania brasileira sobre essas áreas requer, além da segurança, uma presença robusta do Estado, com toda a gama de políticas públicas que assegurem os direitos de cidadania e promovam o desenvolvimento econômico e social. O relatório oferece dois projetos de lei como desdobramento dos trabalhos da comissão. Um concede porte de arma de fogo aos integrantes da FUNAI em atividades de fiscalização. E o outro trata da competência das Forças Armadas para atuar na prevenção e repressão de delitos contra direitos indígenas. Além do relatório, a comissão aprovou o voto de repúdio ao presidente e vice-presidente da República e ao presidente da FUNAI por comentários feitos sobre o assassinato ocorrido, apresentado pelo senador Fabiano Contarato. A mais alta cúpula do Poder Executivo tratou o duplo homicídio e a ocultação de cadastro como se fosse algo natural, corriqueiro no país, que pretendem governar. Quando o que vemos é o que o domínio do crime vem se estendendo sobre o vácuo do poder deixado pelo desmantelamento do poder estatal.